O Sasa vai voltar, toma cuidado poeta, o Sasa vai voltar, se tira o teu cu da reta O Sasa vai voltar, toma cuidado poeta, quando o bonde puxar, se tira o teu cu da reta O Sasa vai voltar, toma cuidado poeta, quando o bonde puxar, se tira o teu cu da reta Toma cuidado poeta, toma cuidado poeta, toma cuidado poeta, toma cuidado poeta O Sasa vai voltar, o Sasa vai voltar, toma cuidado poeta, o Sasa vai voltar, se tira o teu cu da reta O Sasa vai voltar, toma cuidado poeta, quando o bonde puxar, se tira o teu cu da reta O Sasa vai voltar, toma cuidado poeta, quando o bonde puxar, se tira o teu cu da reta Curitiba